Você tem sua padaria, sua lanchonete, sua pizzaria, sua cantina escolar, você que faz aquele cachorro quente gostoso, sexta de café da manhã... Não compre lá nem ali, compre no açaí. E a gente tem bons motivos pra você comprar aqui, olha, hambúrguer bovino resende, caixa com 36 unidades... É, 5 reais e 28 centavos. A caixa! Tem mais, você vai encontrar toda a variedade, tem aqui linguiça calabresa, toscana, missa, mortadelas, tem requeijão em balde, queijo de geral, não falta absolutamente nada, tem inclusive anchova. Anchova, açaí, óleo comestível, a lata de um quilo vai sair quanto? 18 reais e 50 centavos, a lata de um quilo. 18 reais e 50 centavos. Tem mais, você que tá à procura de um bom presunto cozido de peru, olha o batavo aí, gente. Eles vendem o pacote fechado, mas o quilo tá saindo quanto? 4,68 o quilo. 4,68 o quilo. Vem que tem mais. Tem muita gente comprando sempre, fazendo economia, porque aqui no açaí você realmente compra barato, tá? Aí, olha, copo descartável, copo azul, copo de 200ml, a caixa com 100 unidades vai sair quanto? É, o pacote com 100 unidades vai sair 1,19 centavos. 1,19 centavos. Tem mais, ketchup e açaí, sachê, 250 sachês de 9 gramas, pra pizzaria, pra lanchonete, é bárbaro. Quanto? É, a caixinha vai custar 8 reais e 50 centavos. 8 reais e 50 centavos. Tudo, gente, de segunda a sábado, das 8 às 8, no domingo, das 8 às 2. O preço é a vice pra ser retirado na loja, tá? E o endereço é Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1927, telefone daqui é 3955 1029. Açaí? É isso aí. Vem pra cá. Vem pra cá.